Hoje eu tenho uma pergunta capciosa. Você é um farmacêutico realizado? Sim? Não? Mas por que não? Fala aí galera farmacêutico, eu sou o Marcos Vinícius do ICPQ e olha, eu ando muito preocupado com uma síndrome muito séria que tem assolado a humanidade, toda a humanidade ultimamente. E pasmem, os farmacêuticos podem estar sendo acometidos também por essa síndrome. Eu estou falando da síndrome do coitadinho. Mas o que é a síndrome do coitadinho? Eu vou explicar pra você. É uma das mazelas mais comuns da sociedade, principalmente no mundo de hoje, onde grande parte das pessoas tem medo de encarar a vida de frente, de cabeça erguida, sendo maduras e autoconfiantes. Mas como é que essa síndrome se manifesta? Já viram aquelas declarações do tipo Puxa, eu estudei 5 anos, sabe? E agora me coloca pra trabalhar aqui no balcão da farmácia empurrando vitaminas? Ah, mas nós somos tão desvalorizados. Por que ninguém gosta da gente? Olha o salário que a gente ganha. Olha aquele médico criticando a gente na TV. Sim, o quadro clínico dessa síndrome é gravíssimo e a visão pessimista de mundo que responsabiliza sempre os outros, pelas próprias mazelas, acabam cegando a autorresponsabilidade de muitos por aí, impedindo os mesmos de se realizarem enquanto profissionais. Mas vamos lá, a realização como farmacêutico pode ser até utópica para muitos. Afinal, o ser humano sempre quer mais e mais e o nosso querer é inesgotável e imortal. Mas anota isso que eu tenho pra dizer, cara. Se existe um ponto de realização pra você como profissional, antes de querer ser realizado, você precisa ser um realizador. Ao invés de reclamar, saia do lugar comum, mude o que te incomoda, deixe de lado o campo das ideias, levanta e faça você mesmo. A realização de desejos e sonhos não são daqueles que apenas sonham e desejam. Então, cara, levanta e faça. Faça o seu próprio caminho, construa as suas próprias pontes. Trabalhar no que realmente gosta, ter uma boa renda, ser reconhecido e valorizado, depende de você, do que você fala para as pessoas, de como você se coloca, do que você conhece e sabe fazer, dos resultados que você produz, percebe? É tudo com você, você e você e você. A sua vida te pertence e não são os outros os responsáveis por ela, ok? Bora realizar e ser realizado? Partiu! Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, marquem seus amigos aqui, comente aqui no Facebook ou no YouTube, enfim, convide os seus amigos para conhecer o nosso canal. E é isso daí! Valeu, galera! Beijos, Brasil!